TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Pois muito boa tarde e bem-vindos a mais um Tretas no Café Virtual com a Helena Dorez e o Paulo Ideias a meio da semana, cá estamos nós outra vez Olá Boa tarde Boa tarde Boa tarde, senhor Bem, eu quero começar por fazer duas declarações Ai, que eu estou com medo Primeiro, em relação ao senhor Paulo Ideias que disse que eu não completei um comentário por miúfo quando a TV Amadora publicou o relatório o relatório da propaganda da Covid perdão, o relatório da situação da Covid e eu escrevi, parafraseei o poema da cantiga de Jorge Palma Pois é, pois é, domingo, sábado, decora o que vai dizer na segunda-feira porque os relatórios agora saem à segunda-feira todos muito bonitos com um crescimento muito sustentável aliás, aquele tipo de balanços e balancetes que se faz quando se quer pedir crédito a alguém neste caso quando o Governo quer pedir crédito à nossa vida e não acrescentei porque para bom entendedor não é a palavra basta de que aquele relatório para mim é deixa-me rir Continuamos a brincar A minha segunda intervenção e calmo já o resto do programa todo deixo-lhe para vocês tem a ver com aquilo que eu ando sempre a fugir de falar neste programa que é o ópio do povo Qualquer batido Exatamente E mais propriamente com a decisão com a decisão peregrina da SICA de acabar com os programas documentários sobre futebol E eu acho, no mínimo, uma aberração acabar-se com os programas documentário porque aquilo era uma peixeirada Eu diria que o trabalho bem feito era acabar com a peixeirada e ter programas realmente sobre futebol para se discutir futebol Portanto, é fazer as coisas com os pés Aí não sabemos se a programação da SICA Portanto, acabou que aquele tipo o que eu li também foi que acabou que os programas onde adeptos comentavam Então, aparentemente acabaram com todos Bem, todos os programas tinham adeptos acabaram com todos, acabaram com o dia seguinte acabaram com tudo Portanto, porque todos eles tinham mais ou menos o mesmo Pois Eram todos idosos Ou seja, havia três indivíduos um de cada clube chamado de grande e depois eles valia tudo inclusive tirar ordens Penso que... Eu tenho uma ideia que vai... Não vai terminar Vai aparecer qualquer coisa... Tu até tens mais que uma ideia Tens pelo menos duas Sim Mas pronto Esses é para estar que estão escondidos Mas... Tenho essa ideia que não vai terminar Até porque é sempre um programa com bastante audiência Tenho uma ideia Dito também Mais uma ideia Que é um programa que tem muita audiência Aquilo que eu percebi é que o programa Aquele formato não é? Iria terminar nada Mas que será substituído por programas dedicados ao... Não sei se será só ao futebol Num outro formato Não sabemos qual será Eu acho que foi uma decisão Que eu acho que pouca gente estaria à espera que a 5 notícias acabasse com este tipo de programas Porque todos nós sabemos Que são programas que não acrescentam em nada Muitas vezes aliás Só acrescentam para o pior Mas é aquilo que dá audiências Portanto É um fenómeno E eu quando vi a notícia até fiquei contente E pensei Pá, pronto Há aqui um canal que ao menos vai pôr isto de lado Porque aquilo realmente é terrível E mesmo assim Digo Eu não sigo estes programas Só que às vezes fazemos o zapping E apanhamos com isto E aqueles programas da 5 notícias Comparados com outros E outros canais de informação Ainda não eram os piores Ainda não Por favor Vamos lá Desculpa Eu tenho que fazer aqui um parênteses Porque mais uma vez A Helena está distraída E baralhou aquilo que estava a dizer O que ela estava a dizer É que os programas da 5 Comparadas com outras coisas A que chamam alegadamente Canais de informação Não tinham nada a ver Ela não está a comparar Com canais de informação Está a falar com outras coisas Passam na televisão também Mas não são canais de informação Pronto Obrigada Por este reparo Vamos esperar Que apareça aí Um Programas novos Acho que nos podiam Rumbir para nós A falar sobre futebol Porque Se forem falar De outras modalidades Aquilo cai É a pique Portanto A falar Tem que ter futebol E Agora pensei que É capaz de ter outra Não ter lá os tais Adeptos Facciosos Porque são todos Oh Paulo Desculpa Vamos Deixa Isso Ter os adeptos Facciosos Tem muito Estilo E eu não sigo Não sigo Esses programas Mas até que já Comentávamos Que havia um programa Desses Que eu achava Piada E os adeptos Que lá estavam Eram todos Facciosos Um até Enfim Na minha opinião Pessoal Mais Mais palerma Que os outros Mas Aquilo tinha um nível Muito giro Que era Quando tinhas O programa Com o já falecido Ponsi Monteiro O Eduardo Barroso E o Fernando Ciara Era um programa giro Adeptos Facciosos Cada um Via as coisas De sua maneira Discutiam Mas com nível Mas o que tens aí Quantos anos É que tem esse programa Esse programa Eu não sei Se foi o pioneiro Acho que não foi Não sei Não sei Mas foi capaz De ter sido Se não é pioneiro É dos primeiros Programas do género Foi há quantos anos? Epá 20 20 e tal Talvez Agora vê O que é que o crescimento Teve O futebol Em 20 e tal anos Sim Mas desculpa lá Mas isto tem a ver Primeiro com linhas editoriais E depois com pessoas Vou-te lançar Uma questão Que é Imagine Tu e eu Tu és do Benfica Eu sou do Sporting Imagina-nos a nós Num programa Num programa deste Cada um E vamos ver Olha o segundo gol Do Benfica Que eu vi um fora do jogo E tu não viste Nós íamos discutir aquilo Mas íamos discutir Como discutem Os fulanos Por exemplo No canal Manhoso Ou como discutem Noutros programas Claro que não Mas aí é que as pessoas Tinham que ter a noção Mas tinha Se as pessoas não a têm O canal Tem um diretor Devia ter essa Não sei É para isto Eu sou ouro a dizer Não sei como é que isso funciona Sinceramente As pessoas tinham que ter a noção Que estão numa televisão Estão a ser Há milhões de pessoas a ver Inclusive jovens E estão a fazer um péssimo serviço Ao futebol Inclusive há aqui indivíduos Que é isso que muitas vezes Eu acho que Porque eu no futebol Eu quando vou Quando ligo Quando digo de futebol Qualquer discorso Eu gosto de ver Os intervenientes E gosto de ouvir-los A falar a eles Os treinadores Os jogadores Uma coisa que eu acho Acho que deviam ter a palavra Por exemplo Os árbitros Os indivíduos deviam falar Por que não falam? Os empresários? Não, não Os árbitros Ah, os árbitros Desculpa Deviam falar Quando Que alguns também são empresários Sim Quando termina um jogo Há de ver Que vem o treinador Vem os jogadores Por que é que o árbitro Não tem também Até na véspera Como tem os treinadores O Antevisão Uma antevisão E por que é que depois do jogo Também não podem falar? Há de ver A metade das vezes Quando sabes que um árbitro Comunicou a alguém Ou escreveu Lá no tal relatório Que falhou Tu sabes Por um órgão de comunicação Ele do árbitro afinal Não sei o que Falhou naquele lance Por que é que ele não falou? Não é feito um Isto não é de megrir ninguém É Pronto Fazer entrevista Falhei ou não falhei Corrombei o jogo Não correu Pronto Esses são os intervenientes Como quase São os donos da bola Como era Tem os indivíduos É que vim falar Depois aparecem Aparecem indivíduos Que são ligados a clubes Que eu digo Que não percebem nada Da futebol Têm sempre Eu a mover Na minha ideia Se me perguntarem Têm uma intenção Ou estar ali a fazer Aquela Muitas vezes Aquilo é assim Estou a mostrar um papel Aquilo é vermelho E estão a dizer Este papel é vermelho Não, não Este papel é branco É vermelho Não, não Este papel é branco Vai ao outro Este papel é amarelo Não vê que é vermelho Agora tu achas E esta pergunta É legítima E não tem segunda intenção Mas tu achas Que esses programas Têm que ser protagonizados Por Experts da bola Ou esses programas Têm muito mais valor E são muito mais interessados Pelo Pelo Não, vou dizer Apaixonada Pelo espectador comum A peixeirada Eu acho que deve ter Níveis de audiência Grande Porque até temos Vários casos Não só no futebol Mas a peixeirada Tem sempre Tem sempre Grande audiência Tu neste momento Há um canal Foi criado Pessoal pela Federação O canal Que tem Diversas pessoas A comentar Já é uma coisa Que não entra Nestes campos Já tem ali Parece que tem ali Uns limites Há ali vários Normalmente são o quê? São ex-dirigentes Jogadoras Já é uma coisa Que eu por exemplo Sou capaz de parar lá Um bocadinho Se a pessoa Que estiver lá Como já vi Indivíduos que Jogaram aqui No Estrela da Amadora E que às vezes Estão lá Eu paro Para ouvir Ou então indivíduos Que até Tenham algum Gosto de ver E gostei Quando eles eram Jogadores Assim como Há outras coisas Que há programas Que vão buscar Aqueles clubes Que nunca têm Direito da palavra Mas lá Estão com eles Sim Mas a minha pergunta Não ia nesse sentido Eu estava A te perguntar Se tu achas Esses programas São mais interessantes Ou seriam mais interessantes Ou Didáticos Não lhe vou chamar Mas mais interessantes Assim Quando os protagonistas Do programa São Sei lá Agora estou Vou para aqui Citar nomes À toa Mas de malta Que em teoria Percebe de futebol Um Otávio Machado Um Jorge Jesus Um Fernando Um Fernando Como é que se chama O selecionador nacional Um Fernando Santos Ou feitos Ou feitos Com o Manel Com o António E com o Joaquim Que vêem a bola Com os seus olhos Com os olhos E aqui passa esta expressão Com os olhos do povo E que vão ali discutir E na discussão Entenda-se conversar Sobre aquilo que viram Sobre aquilo que sentiram Mas com nível Educação Claro Qualquer dos cantos Para mim Aliás Não faço segredo E canso-me de repetir Que não percebo nada De bola É parafeitamente indiferente Quando estou a olhar Para um jogo Nem consigo perceber Se os gays estão a jogar 4-4-3 Ou se estão a jogar 3-2-1 Ou se só lá Estão a jogar O guarda-redes Ou o polícia Faltam lá Matraquilhos O que me interessa Saber É aquilo que eu vejo É que a bola Deu-se de um lado Para o outro Aqueles que conseguiam Passar a bola Que rematava a baliza Mas a porra da barra Desviava-se sempre Porque os tecnicismos Eu acho que Há duas coisas Que a mim me fazem Perder o interesse Que é os tecnicismos Para quem não percebe Nada técnica Que é o caso E a peixeirada Para quem lhe Salta a tampa Com a peixeirada Portanto Podia haver aqui Um meio-termo Sim Pronto O que ele está a dizer Para mim As situações São Podem Estes programas Podiam ser Com adeptos Como começou E terem noção Daquilo que dizem E Podia haver ali Muitas vezes Até a educação Porque a gente Ovo lá Às vezes termos Assim como eu digo No meu caso Gosto muitas vezes De ouvir Ex-jogadores E ex-treinadores Como há em alguns canais Que estão a comentar E depois Passas lá Cada um fala À sua vez Não tem Aqueles termos Desparatados Que eu utilizo E aquela Aquela linha Que E tu sabes Muitas vezes Quais são Porque independentemente Da cor clubística Tu passas pelos diversos canais Onde há membros deles E a linha deles é igual Mas isto e qualquer As cores Dos clubes Portanto Aquilo é um alinhamento Já Faz-me lembrar Outras histórias Até de outros ramos Não ia dizer Na política Que a malta Segue aquela linha Portanto A linha já foi dada E pronto E também não saem dali Todas as Acho que Deveria haver espaço Para tudo Obviamente Não havendo Essa peixeirada Que é uma coisa Que eu acho Que é terrível E é de muito Mal gosto E realmente Poderia haver espaço Portanto Para programas Com Adeptos Não é Que são Quase que são Adeptos E que estão ali A comentar Aquilo que viram E não sei o que Mas com certo nível Como diz o Jacinto Mas eu acho Que deveria haver Mais espaço Para dar voz Aos protagonistas Do futebol E não tenho Necessariamente Que ser Tecnicista Ou seja Deveria haver Mais espaço De antena Para treinadores Jogadores de futebol Até os próprios Árbitros Como estava a dizer O Paulo Ideias Para Para falar Sobre aquilo Que é o futebol As histórias As experiências Aquilo que aprenderam Aquilo que aprendem Aquilo que ensinam Isso é muito interessante E são coisas Que capam a atenção De qualquer pessoa Porque são histórias E as pessoas gostam De ouvir histórias E eu acho que falta Faz muita falta isso Porque caramente se vê Não é? Vê-se coisas A comentar Ah e tal O que é que foi Que o sistema Se calhar O sistema 442 Ou não sei o que Não é assim tão interessante Mas eu acho que faz mais falta Dar voz aos protagonistas Do futebol Que nem sempre Têm que ser Os mais conhecidos E até é bem interessante Depois já falámos Desses programas aqui Programas que vão até Às ligas Às distritais E tudo mais E é muito engraçado Ver isso também E eu acho que faz Muita falta isso E isso é que é interessante Não a pecheirada Que existe E insultos E pessoas que se insultam E que vão com a agenda Dos clubes Para comunicar aquilo Que os clubes Querem comunicar Acho que isso é que já Não deveria haver Espaço para isso Completamente acordo Vou votar nela Estavas a falar nisso E também é exatamente Aquilo que eu acho Porque há uns anos Também via De vez em quando Até se vê aí Quase no canal No memória Ou no canal Assim Que era A Liga dos Últimos Que era espetacular Acho que eu achava Aquilo Aquilo era a essência Do futebol É verdade Mas pronto Não sei se o Sújo A sítio de futebol Aprendeu alguma coisa Sobre futebol Não Aliás Aprendi agora Sobretudo Quando a Leira Estava a falar Em 4-4-2 Pus-me a fazer contas E ela tem razão Porque eu estava a dizer 4-4-3 Tinha um jogador a mais Não pode ser 4-4-3 Põe-se o guarda-redes avançado Ou seja Atrás não há ninguém É aquela Aquela jogada Que se fazia Quando éramos putos Que era guarda-redes avançado Bora Quando ela disse 4-4-2 Eu lembro-me que tinha dito 4-4-3 E depois vou contar Epá Ok Não pode ser Pode ser 4-3 Não pode ser Não pode ser No futebol 11 Atenção No futebol já se usa O guarda-redes avançado Mas no futebol 11 Era espetacular Poder ter Esse sistema de jogo Já há treinadores Que fazem Não, isso aí agora Lança Lança Já Já Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado O Vítor Bahia Tinha muito esse hábito Por exemplo E havia um outro Qualquer um guarda-redes Qualquer um do Sporting também E que várias vezes Apanharam valentes sustos Precisamente Por estarem quase numa cama Pois Há diversas personagens Eu lembro De um Que era o Eita Que também jogava Gostava de Bacar penaltis E livres E ir à frente E fazer isso tudo Eu até percebo De futebol Olha um programa bom E até para quem tem Para quem paga a televisão Está em canal aberto E que eu gosto É de um canal codificado Mas que tem aquele Mais aberto Que é com histórias De jogadores Já passaram lá Por exemplo Alguns jogadores Que tiveram no Estrela da Amadora E que eu gosto Bastante de ver Que é o bar Olha muito giro Desse programa O Carlos Manuel É claro Acha aquele programa Um espetáculo Farto-me de rir Ao ver histórias De contato Mas olha lá Mas se quiseres Ver esses programas Nos canais Que estão codificados Dá-me a pinta De voltar a ver Mas só Ah pensava que era o Inácio O Inácio é que estava Oh isso Sim, sim O Inácio O Inácio é que Pode explicar Quais são os códigos Que é para a volta Eu não Eu não faço Nada disso Então é de resto O que é que os meninos Têm a contar Meio da semana Estão caçadinhos Estão à espera Do fim de semana Desde que contem Em 30 segundos Cada um Está tudo bem Só quero deixar Uma curiosidade Lembram-se de ter falado Obras de arte Que desapareceram Para não sentir tal Não pai Não desapareceram Não se sabe Onde estão Então agora o governo Comprou mais Não sei quantas Não sei se foram 60 e tal Comprou E ainda vai Agora tem outro fundo Mais uns Uns dinheiritos Para comprar mais Para a coleção Do Estado De crescer Era só isto que eu queria dizer Olha Ok Pronto Ficamos assim Ficamos assim Até o pensamento filosófico Não Então o pensamento Não ficamos aqui Com um ditado popular Sim Uma coisa dessas Deixa-me ver aqui Nos meus apontamentos Olha A máscara posta Não sai da dente Já disseste isso? Já 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 disse Vou-te dar outra Boas infecções Está o sintomático cheio Eu acho Também já tinhas Dito essa Mas pronto Epá Tens que rever os apontamentos Não 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 Pronto Depois Para o próximo sábado Hoje Levaste tudo Epá Eu espero Que isso Não seja Nenhuma indireta Não Pronto Pronto Até sexta Beijinhos Até sexta Tretas Num café virtual Tretas Num café virtual Tretas Num café virtual Num café virtual Tretas 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 Tretas